beleza minha gente bom dia você que acompanha o canal por aí pelo sertão estamos aqui na tradicional ferida de gato tabira hoje é 26 de outubro 2022 portanto aí a última ferida do mês está aí ó cenário quero mandar abraçar aí para todos meus filhos da paraíba do Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia e enfim todo o Brasil galera seja bem-vindo a mais uma pesquisa de preço do canal por aí pelo sertão olha o pessoal aí Pois é nesse momento a gente vem entrando aqui olha aí e hoje qual o preço aí aqui é a partir de sim a partir de 5 mil olha a partir de 5 mil reais a gente junta você quer uma barata né 4 e meio é bem diga aí bom dia primeira hoje bastante junta né hoje tem boa não tem 5 mil reais o preço né mas tem o preço mesmo aí não tem que ter preço e vende e os contatos só por aqui por aqui mesmo total que se interessar tá por aqui até o meu dia abraço o preço que meu amigo passou os preços que me fizer né agora eu segue em frente aqui olha quem tá aqui e aí patrão tá bom vamos pra cá qual preço tá juntinho aí 6,200 massa de carro 6,200 só olha a qualidade aí ó na moda né tem mais tem mais ali Alex tá com uma juntinha ali mancinha de carro também é Andrei né Andrei 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 o contato teu ali qual coisa é só informar com Alex ali que ele dá o tá bom valeu e vamos para cá canal por aí pelo sertão tá aí Alex Alex e aí mancinha Alex bem mancinha de carro vem mancinha ó e aí patrão vai comprar aí tá em negócio né Olha não olharam né até resolver comprar outra Alex eu tenho mais animal pode sair tem uns dois de Andrei X lá né tu conta até 8 e 7 é 8 7 9 9 8 15 7 3 4 4 obrigado boa sorteio Gente, vamos aqui pra parte de baixo Eita, olha aí, compadre Olha o coi isso aí Olha lá que me ligou Os bezerros aí, ó E aí, pastor, tudo bom? É a parte de quanto hoje? A partir de 700, tem de 800, 700 Até de 550 tem um, ó Até de 550, né? Olha aí, ó É o rei dos bezerros aí, ó Posso mostrar pra vocês Vamos falar com ele aí O teu contato é 87, né? 87 9108-7290 Valeu, Dero, obrigado Pois é, gente, bora rodando aqui Bora falar com o pessoal aí E aí, tudo boa? Tudo boa Qual o preço de ajuda? Essa é 5,200 5,200? 5,500 lá 5,500? É E aqui 5,300 5,300 Olha, mostrando pra vocês Tem contato ou é aqui mesmo na feira? Só aqui mesmo na feira, né? Falar com o... 5,200 O meu nome é... É Betinho Betinho, obrigado Betinho Tá aí, ó Vamos contato ele aqui na feira A gente vai rodando aí Bora, Betinho Tudo bom? E aí, rapaz Tudo bom, amigo Tá pedindo quanto na ajuda aí? 5,300 5,300 São manças Não assim pra lutar De carro não é manças Ah, só de carro, né? Pra lutar só, né? É Olha aí Tem contato? Tem contato? Não, só na feira Falar com... Valdeci Oi, Valdeci Falar com o Valqueira aqui O negócio tá meio amarrado aí, hein, Valqueira? Sim, então Vamos desamarrar Qual o preço aí, Valqueira? Deixa eu ajudar Esse aí não é meu não É não Eu tô branquinho só Eu tô branquinho, de quanto? 5,800 5,800 5,800, só Tá tudo emendado ali 5,800 Fala com o meu amigo aí Tá bom? E aí? Primeira Tudo bom? Verinha, né? Tá de quanto a juntinha aí? 3,800 Tá pedido 3,800 Massa de carro, viu? Massa de carro, né? É, massa de carro Tá mostrando aí, ó Massa pronto aí Tem preço mesmo aí, né? Tem preço pra render Falar com... Vitor Então, tem contato Solta na filha mesmo Tchau Quem se interessar, ele tá por aqui Beleza Obrigado Valeu, obrigado Canal por aí pelo sertão Bora Entrando aqui Bora rodando aqui Canal por aí pelo sertão É aqui mesmo, é aqui mesmo Obrigado Por só Olha aí O pessoal tá chegando aqui agora Vamos pra cá Olha quem tá aí Tudo bom? Tudo bom? E hoje? Tá com a sua juntinha? Quanto? 7,800 7,800 É São Massa de carro Tá Olha aí Tem preço de verdade aí, né? É 7,800 É 7,800 É É mansinha mesmo Tem contato com ele ou não? Não, aqui mesmo Falar com o... Beca aí, tudo bom? Pra já aí Tudo em paz, meu amigo E hoje, trouxe o que? É esse daqui, viu? Cadê essa aqui? Essa nossa aqui Quanto? Isso é 5,800 Bem passadinha no carro Bem passadinha, né? Bem passadinha Dois bezerros inseminados, viu? Lá da fazenda de Aurobras Aurobras, ah Coisa demais Transbras, né? É Dois bezerros inseminados aí Tem mais? Só passadinha no carro Tem mais, tá aí em casa Tem mais duas juntas em casa Tem mais duas juntas em casa Esse aqui de quem é? Não, esse é de... De... Kleber? John Neto É John Neto, é O pai de John Neto Tá chegando ali, né? É Beca, tem contato? Contato é 8799653734 Boa feira aí, viu? Fala com Beca Obrigado Fala com o Joel Neto ali Canal Poré pelo Sertão Mostrando a vocês aí Hoje é 26 de outubro de 2022 Portanto, aí é o último período do mês Ó o John chegando aí Fala, João Tudo bom? Beleza Tá de conta aí, irmão? Você juntou, né? 5 mil 5 mil Só mansinha, João Só não Eu não lhe abençoo, viu? Amém Beijão Contato aqui mesmo, né, João? É, só na feira mesmo Obrigado aí Bora, Levi Bora E aí, tá de conta a conta? 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil É Só mansão, ué? Só de conta, né? Aqui também é tua? É Quanto é essa? 5 mil 5 mil 5 mil Olha o gato chegando aí Olha aí, gente Marinho 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 Olha o gato chegando aí, galera Marinho 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 11 mil Marinho 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 Vamos descendo por aqui Olá meu patrão, bom dia E aí, são maçãs? São maçãs de carro Pedindo quanto? 100, 200 PSD Olha que beleza chegando aqui 100, 200, tem um preço de venda ainda? Tem, tem um churinho ainda Os interessados em falar com o... Com o Clebson Tem contato com o Clebson? Só aqui na feira mesmo Então tá, esse telesélio tá por aí Vou rodando aqui O pessoal chegando aí ainda Descendo aqui Aqui que caiu Olha isso aí que caiu no chão E aí, tudo boa? Tudo bom Tá pedindo quanto na junta? 6,100 6,100 6,100 Tem um preço de venda aí Tem um preço de venda, né? Aqui não é teu? Não, não Como é teu nome? Everaldo Everaldo, tem contato? Não, não Aqui mesmo na feira, né? Aqui mesmo Tá na feira mesmo Tá eu, quem se telesélio tá por aqui Vou soltar Everaldo Beleza Vamos descendo aqui É por aí pelo sertão É o canal Valeu Everaldo Valeu Olha lá com o Zé Augusto ali Meu amigo Zé Augusto Eita, ali tão bravo O bom Zé Augusto Primeiro E aí, qual o preço da junta? Esse daqui é 4,700 4,700 Uma assim, ó Só o de corra Só o de corra, né? Essa daí Quanto é aqui? 5,100 5,100 Ó, 5,100 Meu amigo Zé Augusto, tem contato Zé Augusto? Tem aquela outra Assim também, né? É Quanto? Olha aí, Zé Augusto Qual o preço dessa aqui? 5,300 5,300 Meu amigo aqui, mas teu nome é Aldo Meu amigo Aldo Valeu aí, Zé Augusto E aqui também é... Quanto também, né? Esse daqui é meu também Quanto? Aldo? 2,350 2,350 É, o museu branco Tu tem contato aqui mesmo? É aqui mesmo Na feira mesmo, Zé Augusto Então tá eu Que selestalio tá por aqui Até o meio dia Ou quando vender, né? É Até o meio dia nós achamos por aqui Olha aí, valeu Zé Augusto Obrigado Vamos rodar aqui, galera Hoje é o último período do meio Já tá mostrando pra vocês Tem muito bezerro nelore A predominância aqui é só delore Ali vem um garrote brabo ali Vamos seguindo aqui Galera, vamos ver se Pessoa vem e sai pra tomar café Olha aí, meu batom, tudo bom? Tá bom, meu filho Tá disposto a ajuda aí? É 5,100 5,100, ó São umas dias, cara? 5,100 5,100 São umas dias Passadinha aí no carro Tá percebendo aí, né? Meu nome é Reinaldo Valeu, Reinaldo Boa sorte aí Valeu Vai lá com meu amigo Zéia E aí, tudo bom, Rê? Trouxe o que hoje? 2,100 Ah, lá na frente, né? Daqui a pouco aparece lá, né? Olha aqui Meu amigo, tudo bom ou só, Zéia? 1,100 Primeiro, né? 2,100 Qual preço aí lá junto, né? 4,500 4,500 1,100 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 Aqui é a mança pronta Quanto? R$ 7,500 Tem uma saída bem pouquinho Tu tem contato ou estou aqui mesmo? Valeu, obrigado Jesus abençoe E nós aqui na Lua É verdade, Deus quiser Olha assim Não dá uma patada em ninguém Uns mil vezes Olha Fabrício E ai meu irmão E o que trouxe aqui para vender? É essa daqui Quanto? R$ 5,800 R$ 5,800 Parece ser mança né? É mança Tem mais ou só essa? Só essa daí O contato é R$ 8,700 né? R$ 8,700 é R$ 8,100 é R$ 8,150 Fala com o Fabrício Obrigado Fabrício Gente, canal por aí pelo sertão Na última feira do mês De outubro né? Para a semana já é a eleição Fala com o Dodô ali Olha aí gente Fala com o Dodô aí Olha bem Dodô, tudo bom? E aí, tá bom aqui? Como é que tá a pele hoje? Boa Tá boa né? Fala com a conversa da Deus Então são o que hoje? Estes aqui Quanto? R$ 4,800 R$ 4,800 R$ 4,800 E aqui? Estão também? Esse boi aí eu peço mesmo R$ 5,200 R$ 5,200 E o branco? Esse aqui é R$ 5,000 R$ 5,000 Aqui eles são R$ 6,200 Aqui? Esse aqui né? R$ 6,200 Aqui ó R$ 6,200 Esse aqui também é do Dodô Olha aí Dodô conta até R$ 8,700 né? É R$ 8,700 R$ 9,1 R$ 2,2 R$ 5,2 R$ 8,9 Valeu irmão Boa pela aí Galera bora dar um girar aí Chegar pra aqui E aí? Tudo bom? E aí? Chegando agora é? Qual a preço aí? R$ 6,700 R$ 6,700 R$ 6,700 São mocinhos? Garantia do mundo Calma quem diz General hein pessoal Geladinha hein? Quem não pediu pira Nossa pronta aí Água geladinha mineral Da água Tem o preço de renda aí né? Tem o preço de renda Não tem contato aqui mesmo? Tem R$ 8,700 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 Tô vendo aqui A qualidade é top né? É boa Canal por aí pelo sertão A gente vai Seguindo aqui Cadê o Fabio hoje não? Fabrício Vem meu irmão Tá rodando aí né? Lá na frente ali tá ó Tá na frente né? Bora falar com o Fabio Bora amigo Fabio Bom dia E aí doutor, bom dia Tudo em ordem? Primeiro é? Bom meu filho, graças a Deus E os trouxos o que aí? Rapaz, eu tô com essa daqui Mas acabei de vender Aí eu tô com aqueles quatro lá também Pode filmar lá e daqui a pouco Aquele branco? Aquele branco ali é meu Fabrício deu o preço ali ou não? Não Filma ele lá Gente, aqui é do meu amigo Fabrício Vou mostrar pra vocês Vou perguntar o preço a ele Ele tá em negócio aí ó Aqui foi vindo agora ó Como fez? Vindo agora? Tô vendo aqui Meu amigo Fabrício Bem, nesse interinto tempo aqui O canal por aí pelo sertão vai sair aqui da parte do pátio Você que esteve comigo aí, muito obrigado A gente pede aí que você dê um joinha aí, um like Então galera, muito obrigado por tudo Então galera, muito obrigado por tudo A gente vai fazer uma pesquisa por isso agora junto aos criadores dos curral Valeu, fique na companhia do seu Deus Porque é onde ele está, nada falta Muito obrigado 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 Obrigado